Filha de revela, sendo vosso mais um dia, pois seja alguém feliz, é ser dono de Maria, eis o anjo dos homens de Alguês. Com Jesus e com a Ilha, festejemos hoje a glória, que Deus é o Pai no dia, feliz em que a nossa história, a Mãe, Virgem e Espírito Santo, com vitórias para Jesus, a Mãe, Jesus, Glorioso, protetor a mim, a Mãe, Jesus, Glorioso, a Mãe, Jesus, Glorioso, a Mãe, Jesus, Glorioso, e a Mãe, Jesus, Glorioso, a Mãe, Jesus, Glorioso, e a Mãe, Jesus, com o nome da Jesus, a Mãe, Jesus, a Mãe, Jesus, Glorioso, e o nome da Mãe, Jesus, e a Mãe, Jesus, e o nome da 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 Mãe, Jesus, Amém. Eis o servo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família. Meus irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. E com muita alegria que na noite de hoje nós acolhemos a todos que aqui se fazem presentes para celebrar esta solididade do nosso Pai, São José. Este Pai a quem nós confiamos na certeza de que recorrendo a Ele, jamais nós deixaremos de ser atendidos. Então vamos celebrar esta solididade. Como que um oásis em meio à quaresma nos alegramos porque São José traz em seus braços o menino Jesus e portanto nos aponta a nossa esperança segura e certa. Assim, irmãos e irmãs, iniciemos esta Santa Eucaristia traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal do cristão, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. . Acendo, para louvar, nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, o sinal do Filho, o sinal do Filho. Vem dizer, adorar e acordar Deus te abençoe O Deus da esperança Que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo esteja convosco Pela ação do Espírito Santo Meus irmãos e minhas irmãs